O pai e o Nemo lá no fundo E a mãe comprando sempre as plantinhas Eles estão brigando, não pode brigar Estamos chegando aqui no pet shop Nós vamos fazer a compra da nossa raçãozinha Fazer a compra de uma coleira que a gente vai começar a querer Andar com o nosso pet no condomínio E dar uma olhada também em algumas carnezinhas Aqueles sachês que nós compramos Que eles chamam como a raça molhada E é bem importante para o pet Vamos lá Então essas eram as coleiras que eu estava querendo pegar para o gatinho A gente tem que ver se tem alguma para... Qual que é? Você consegue lembrar qual que era? Vamos procurar aqui para ver se a gente acha O que você acha dessa daqui? Eu acho que cabe bastante nele É bem pequenininho Parece que é de exército Dá uma olhada aí É o mesmo tamanho Mas você acha que fica legal essa cor? Você acha que fica legal essa cor? Vem Ah, essa daí Ah, mas na verdade é igual aquela lá É o mesmo esquema Para ficar nos gatos Essa não incomoda o gato Você acha que não incomoda? Não Deixa eu ver Ah não, mas essa daqui é a coleirinha A gente está querendo essa coleirinha assim Porque a gente pode colocar e deixar ele andando no corredor E sem apertar o pescocinho dele Que aí ele só segura a parte do peito e a parte da barriga Mas ele não vai correr, né? Não, ele não vai correr Não, mas é devagarzinho mesmo Igual você pensou agora E a mãe comprando sempre as plantinhas Agora é a ração Vamos lá, dá para a ração agora Então no caso do nosso gato Ele já está virando adulto, né? Ele já está saindo da fase de infantil Quer dizer, infantil é de filhote E agora vai para a fase adulta Então nós estamos mudando a ração dele Que a gente comprava de filhote Já mudamos os sachezinhos, né? Que nós compramos de carne E colocamos também adulto Sete, oito, nove, dez, onze Onze, tá certa Deixa eu pegar lá Pega lá, quatro Ó, senão você pode pegar lá, ó Onde você tinha visto naquela hora? Ah, tem, ó Quatro Ô, filha, o que nós compramos hoje? Flores Que a mamãe não aguenta vir em qualquer lugar Que tenha flores que ela compra E a coleira E a coleira Para a gente começar a passear um pouquinho com ele Pelo menos dentro do condomínio Você vai fazer uma criatividade? Ah, essa daí, ó Essa daqui é uma areia interessante Ela pode ser Quando você tira aqui Ela está no vácuo Ela é parecida com a areia que a gente usa Só que ela depois pode ser descartada no vaso Que ela é biodegradável Ou seja, ela dissolve na água Nós utilizamos um tipo mais comum Mas existe aquelas que são de Mais sofisticadas, né Como de sílica, né Que ela não deixa nenhum odor Não sei como Ainda não consegui entender como Mas assim, fala que é a melhor que tem Existem as biodegradáveis Existem essas brancas aqui Que algumas pessoas falam que são boas E nós utilizamos mais a de argila, né Eu acho que é de argila dessas daqui Que é essas daqui A gente usa lá em casa esse É esse daí que a gente usa É Pelo menos nós gostamos bastante dessa daqui E a gente tem lá em casa Embaixo do armário de cozinha Um pacotão desse daí, né É E é verdade 12 quilos dá para um mês Pelo menos lá em casa Ainda nós estamos um perto só Então nós acabamos trocando aqui A coleira que nós tínhamos comprado Porque essa daqui Ela tem dois ajustes Não sei se dá para perceber Mas tem um ajuste aqui Da Do parte do pescoço E aqui do peito Ah Aqui é Aquelas caminhas Que dá para ele brincar Dá para ele arranhar Nossa Esse é completão De cima a baixo Nossa A gente tem que vender um rim O que é isso aqui? Nossa É ração para coelho Para animais assim Mais exóticos Porquinho da Índia E a quantidade de opções Tem Muito legal Os dois O pai e o Nemo Lá no fundo É uma conchinha do mar Olha aqui A parte só dos peixes É É esse daqui Esse daqui Ele limpa o aquário Ele limpa os vidros Ah Os coelhinhos Eu tinha certeza Que você ia trazer a gente Para os coelhinhos Também foi uma das opções Que a gente tinha pensado Era ter um coelho Como pet Optando pelo gato Olha mais Procurando o Nemo Aqui também Aqui são os peixinhos palhaços Nossa Ele está olhando Ele está querendo aparecer No canal Pai com Pity Pai Olha Tudo bem? Como é que você está? Desse tamanho É Eu não sei se dá para ver Mas ele está limpando As pedras lá Está vendo? É esse daqui Ele é inscrito no canal Já Ele já acionou As notificações E também já deu like No vídeo É Eles fogem Eles estão brigando Não pode brigar É o canário Isso mesmo Pois é Ela está falando do canário Por conta da copa Que foi Esse ano Então ainda Ela está com A ideia do Do mascote Da nossa seleção Que é o canarinho Pistola E agora ficou mais pistola Ainda porque A gente perdeu Você já mostrou As tranças Que você fez Estilo a Vandinha? Olha as tranças Que a mamãe fez Estilo Vandinha Aí são os brinquedos E os pets O nosso tem A gente tem Alguns brinquedinhos Mas o Stitch Não é muito chegado Ele não fica Muito apegado Aos pets Ele gosta de pegar A toalha Derrubar Pegar as chuquinhas Do cabelo Gosta de O que ele não pode Pegar Ele gosta de pegar Mas por incrível Que pareça O nosso gato Eu não sei se todos Quem tem pet gato Coloca aí nos comentários Se eles gostam Dos brinquedos Porque o nosso Não gosta Ele brinca Por um certo tempo E de repente Ele prefere Muito mais Um prendedor de roupa Ou as chuquinhas As manias chuquinhas Que prendem o cabelo Para brincar Do que o próprio Brinquedo mesmo Do pet Ele se enjoa Muito rápido Até que foi fácil Colocar Mas ele não está Muito acostumado Com coleira Nenhuma A gente nunca usou Coleira nele Que a gente acha Que incomoda Mas essa daqui É só para Passear com ele Mas ele está Bem incomodado Isso que está Bem folgadinho Como ele é Todo ajustável Está bem folgadinho Coloca ele no chão Para ver se ele vai Está todo arrepiado Vamos só organizar Aqui para Colocar mais para cima Pronto Deixa ele Foi que foi Então por hoje é só Nós fomos lá no pet shop Fizemos a comprinha Compramos Tocamos A ração dele Vamos ver se agora Ele vai aceitar ou não Compramos uma coleirinha Colocamos nele Eu mostrei aí No vídeo para vocês Não fiz o vídeo dele Andando ainda Aqui pelos corredores Porque ele estava Um pouquinho agitado Então eu deixei ele Um pouco mais em paz Não fiz a gravação Mas na próxima vez Eu vou fazer a gravação E mostrar para vocês Como é que ficou Ele ficou bem assustado Né filha É Ficou bem assustado Mas mesmo assim Ele conseguiu ir Ele andou bastante Então por hoje só Ficamos por aqui Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu like Né filha E também Dá aquela Badalada lá no sininho Para receber todas as notificações De cada vídeo novo Que a gente colocar Tá bom? Então Tchau 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 Tchau